salve galera do youtube beleza que é o guilherme com mais uma videoaula para vocês e vamos para nossa próxima aula de shell script nessa aula vou ensinar um pouco sobre variáveis de ambientes e variáveis locais por exemplo variáveis de ambiente se eu der um env aqui vai mostrar aqui todas as variáveis de ambiente por exemplo a pwb que mostra o diretório se eu colocar aqui por exemplo pwd ele vai mostrar aqui o root eu estou no diretório root é uma variável de ambiente e uma variável local por exemplo vou dar um clear aqui colocar aqui uma variável teste igual eu vou atribuir um nome aqui para ela um valor tipo string colocar aqui guilherme se eu colocar aqui um um eco cifrão teste vai mostrar aqui o que tem dentro da variável teste no caso guilherme acontece pessoal que essa uma variável local por exemplo se eu abrir um outro best aqui e colocar aqui o mesmo comando é com o teste ele não vai aparecer nada porque isso aqui mudou agora é um outro shell e a variável criei um no shell anterior no caso se eu der aqui um exite pronto sair desse shell colocar aqui um eco test e ele vai voltar a mostrar guilherme por exemplo uma maneira mais fácil de vocês entenderem se eu abrir um novo terminal aqui e digitar aqui eco teste teste ele não vai mostrar nada agora se eu criar uma variável de ambiente eu consigo acessar em outros terminais em outros shells digamos assim por exemplo se eu colocar aqui o comando export eu queria uma variável export eu queria uma variável de ambiente coloco aqui export test ok agora eu adicionei essa variável aqui teste a uma variável de ambiente no caso se eu abrir um novo terminal aqui e digitar aqui eco test peraí se eu dar um env aqui se eu dar um env aqui ó foi adicionado aqui variável test a uma variável de ambiente no caso se eu abrir aqui um outro uma outra shell e chamar aqui e chamar aqui colocar aqui um eco test ele vai mostrar aqui guilherme é como se fosse uma variável global digamos assim lá no c++ no c é como se fosse uma variável global então essas são as variáveis de ambientes pessoal e as variáveis locais espero que vocês entendam se você gostou deixa o like se inscreva no canal e falou galera até mais